Agora, quem já tem outros cartões, logicamente não precisa ter um cartão desse, porque o propósito dele é cashback, não tem pontos, é cashback, é igual o gold. Agora, se você tem um cartão bom, que tem cashback, tem pontos, que transforma, ilegal, CCS Bank, um Tudo Azul, né? Quem que não quer um cartão como esse? Esse cartão que é maravilhoso, né? Eu sempre falei pra vocês, se vocês puderem ter na carteira um Visa Infinity, um Dux e um Black de uma computação, tá ótimo. Olha, Dux e, olha, dois cartões que você não pode tirar da carteira, mas de jeito nenhum. Visa Infinity Dux, Tudo Azul Visa Infinity. Hoje, conversando com o Guilherme, eu falei, Gui, o pão de açúcar, ele é o melhor cartão de milhas. Pão de açúcar, jamais te daria três passagens aéreas grátis, sala VIP grátis, carro de graça. Tudo isso, isso aqui dá de graça, né? Aí eu bati um maior papão com o Guilherme, hoje, referente a esse cartão. Vamos dar uma olhadinha como que o Bruno, o Cesar Reit, conseguiu a isenção desse cartão. Já que eu falei do Rappi, vou deixar os dois aqui. Mas o Rappi é meu xodó também, viu? Que é um cartão bonito. Bruno não mandou pra mim. Acabei de isentar mais um ano. Vamos lá. Bruno, agradeço por ter aguardado. Conseguimos, por exceção, a isenção do ciclo vigente. Até a renovação, 27 de dezembro de 2023. Sério? Sim, sim. Pronto. Aí o Bruno mandou pra mim como que ele conseguiu no bate-papo. Vamos dar uma olhadinha. Eu sei, mas queria negociar com você pra aplicar uma isenção. Não tenho condições de pagar anuidade no momento. Olha que mentiroso. Aí a gerente falou assim, a atendente falou assim. Conseguimos te ajudar com uma redução na cobrança do ciclo vigente? Fica 8 de 75. O que você me diz? Pra mim fica pesado ainda. Estou em um momento difícil da minha vida. Mentiroso. Por favor, me ajude um pouco mais. Não consegue isentar 100%? Pode pesquisar. É meu único cartão do banco. Adoro ele. Nunca trazei nada. Mentiroso. Cobra. Cobra. Ai, meu Deus. Como que pode ser mentiroso? Ai, Bruno. Você tá me saindo um picareta de mão cheia, viu? Você tá aprendendo com o Wagner Gonçalves. Só pode, viu? Você tá aprendendo com ele ou com o Genilson Brandão, né? Essa picareta de sua aí, viu? Ai, meu Deus do céu. Não tá fácil não, viu? Gente, aí acontece. O ciclo desse cartão tem dois pesos, né? O diamante... O diamante desse cartão começou de janeiro a dezembro. Ele zera em janeiro. Então, ó... Esse aqui sou eu. Tá vendo aí, ó? Olha lá, ó. Eu tô zerado, tá? Só o que aconteceu. Eu atingi em outubro o Companion Pass. Olha que maravilha. Palmas pra mim. Beleza. Oba! Passageiro cortesia. Eu tenho duas passagens grátis. Olha que maravilha. Campinas, Orlando, Flórida, né? E tenho mais uma nacional, né? Que beleza. Mais uma nacional pra onde? Vamos ver aqui. Ê, maravilha. Que luxo. Ó, que bênção. Ilhéus e Natal. Olha que beleza. Então, ou seja, Essa daqui eu emiti com o diamante. Que eu atingi o diamante. Então, essa daqui, ó. É o diamante. E essa daqui é do Companion Pass. Então, eu tenho uma passagem internacional grátis ainda. Tá? Show. Maravilha. Então, o que beleza. Zerou. Agora começa tudo de novo. Atingiu de novo 20 mil pontos qualificados. Uma passagem ainda grátis. Atingiu 50 mil pontos de novo até outubro. Eu consigo de novo mais uma internacional grátis. Aí, o que acontece? Vamos lá ver os extratos. Aí, só pra você ter uma ideia, tá? Vamos lá ver os extratos. Vamos lá. Os extratos, né? Ó. Então, 11 mil pontos. Tudo azul fatura. 6 mil pontos fatura. Então, já começa de outubro pra cá acumular os pontos. Então, quando chegar em outubro, no meu caso, eu bato a meta. Tá? Então, vocês a mesma coisa. Muito fácil pra conseguir chegar. Então, pega os pontos dos seus cartões de crédito e taca no TudoAzul. Espera uma promoção bonificada. Então, agora, vai acontecer. Latam, Azul, Smiles. Transfira os pontos do cartão e ganha até 100%. C6 Bank, Bradesco, Caixa, Itaú. Joga pra TudoAzul. Cada 10 pontos vale um ponto qualificado. Então, cada 10 pontos que você joga na Azul, 10 vale uma milha. Que qualifica pra você pro diamante. 20 mil pontos ganha uma passagem espelho grátis. Pra onde você quiser no Brasil. Tá? Internacional tem que ser pelo Visa Infinity. Tá certo? Duas diárias de carro grátis pela Unidas. Então, você pode alugar. E aí, eu falei pros membros hoje. O pessoal me perguntou. Referente se eu sou obrigado a estar viajando pra pegar o carro da Unidas. Não, 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 não. Você não tem que comprovar passagem aérea. Você não tem que comprovar nada. Basta você mandar um e-mail. 15 dias de antecedência. Solicita o carro que você quer. De graça. Duas diárias. Suculé. Tá? Tranquilíssimo. Não tem que comprovar passagem. Não tem que estar voando de azul. Não tem que fazer nada disso. Tá? Inclusive, quando eu peguei o carro agora da Unidas. Que eu fui pra Miami. Eu paguei com o Ducks. Eu não paguei com esse cartão. Eu paguei com o Ducks. Então, não tem nada a ver isso daí. Tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá? Então, o Companion PES é uma coisa. Diamante é outra coisa. Unidas é outra coisa. Tá? E não tem nada ligando uma coisa com a outra. O que você precisa ter é o cartão BISINPINTE ativo. Pra poder conseguir os carros grátis. Tá? As diárias de graça da Unidas. Show? Maravilha. Porque o pessoal tem dúvida referente a isso. E eu acabei passando pra galera esse assunto aí. Tá? Gente, é uma coisa assim. Se você tem poucos recursos e você não consegue juntar muitas milhas, esse cartão aqui é maravilhoso. Porque você não paga a anuidade dele. Acabei de mostrar pra vocês. O Bruno isentou. Né? E você, por exemplo. Vamos falar que você tem aí um gasto. Que você gastava 10 mil no Pão de Açúcar. 10 mil no... No... Foca nesse cartão. Porque, gente, eu vou falar pra vocês uma passagem... Vou fazer um exemplo pra vocês verem aqui, ó. Eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar outro exemplo. Imagina você, eu nesse caso aqui, tá? Eu nesse caso. Você imagina... É... Eu tô aqui numa segunda-feira. Numa terça-feira de novembro. Tá vendo aqui, ó? Numa terça-feira de novembro. Tá? Imaginem você... Eu bati a meta. Que eu bati, eu mostrei pra vocês que agora. Comprei um PES. Duas passagens grátis. Um internacional e uma nacional. Então você imagina. Eu com 95 mil milhas. Eu venho aqui. Confirma. E venho aqui na volta. E confirmo. Tá dando 190 mil milhas. Pra ir pra Lisboa. Tá caro, não tá? Baratíssimo. Sabe por quê? Porque eu vou de executiva. Vítoros novinas. Vítoros novinas. Vítoros novinas! Vítoros novinas. A CIDADE NO BRASIL